Você já deve ter visto pela internet, pessoas ficando muito ricas do dia pra noite, jovens, até mesmo menores de idade, dizendo que é tudo graças ao marketing digital, e nesse vídeo você descobre toda a verdade. Primeiro ponto que todo mundo precisa entender de uma vez por todas, é que marketing digital não é o fim, então ninguém ganha dinheiro só com marketing digital, ele é um meio. Calma aí que você precisa entender isso primeiro, mas nós vamos falar a sua opinião sobre PNR, sobre dropshipping, sobre marketing de afiliados. Aí você pode se perguntar, como assim marketing digital é um meio? Por isso que nós sempre falamos que é muito importante que você precisa ter o conhecimento, precisa entender como o mundo funciona. Como que uma empresa ganha dinheiro? Vendendo ou um produto ou um serviço, não tem pra onde fugir, é somente dessas duas formas. O cara que vai lá, vende pote de açaí na sua cidade, tá vendendo produto. O barbeiro, a barbearia, vai lá e vende o serviço de você cortar o cabelo, de você fazer a barba, de fazer aquela barboterapia, no final das contas é um serviço. A Coca-Cola vende um produto, a famosa, a vermelhinha, o que mais? A Apple, por exemplo, vende tanto produto, como iPhone, como Macbook, como AirPods da vida, quanto serviço também, como o iCloud pra ter mais espaço na nuvem, o Apple Music. Porém, pra você conseguir vender, obviamente, precisa de alguém pra consumir, precisa de clientes. E pra você conseguir esses clientes, pra eles descobrirem a sua marca, você gasta dinheiro com propaganda, você gasta dinheiro com marketing. Então, você tem que anunciar ele em algum lugar. E onde que você vai anunciar seu produto? Onde você vai anunciar o seu serviço? Onde tem pessoas pra conseguir ver essa propaganda? Antigamente, não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada. Onde que as pessoas estavam pra você conseguir anunciar? Tavam na rua. Então, a galera lá, ainda estão na rua, né? Só que hoje em dia tem mais opções. Então, iam lá, imprimiam o panfleto, saiam entregando. Faziam outdoor, né, René? Com a marca grandona ali, a galera passava de carro, via. Até hoje, isso existe. Lá em Nova York, vocês sabem, tem um monte de telão gigantesco anunciando coisas. Porém, temos outras opções além disso. Então, um tempo passou, o primeiro meio de comunicação que veio existir foi o rádio. Então, as famílias se juntavam ali de noite, todo mundo perto do rádio e ouvia. E, obviamente, as marcas pra vender vão ter que ir onde estão as pessoas. Então, se as pessoas estão ouvindo rádio, eles vão anunciar no rádio. Depois, aí a TV. As pessoas estão aonde? Assistindo TV, seja em casa, seja na rua. Então, o que acontece? As marcas vão lá e pagam pra anunciar na TV. Tanto que, no meio do programa aí, tem horário comercial, passam vários anúncios ali de várias empresas. E hoje em dia, onde as pessoas estão? Obviamente que todas estão vivendo a vida delas. Então, estão indo pro trabalho, no metrô, no carro. Porém, não desgrudam de forma alguma do famoso celular. Então, estão lá no Instagram, no Facebook, estão lá no Google pesquisando por coisas. É onde as pessoas estão atualmente. Você mesmo agora tá onde? No YouTube. E como as pessoas todas estão hoje na internet, as empresas pra vender vão anunciar onde? Na internet. Então, você já deve ter visto por aí. Deve ter se assustado já, né, Renan? Tá assistindo um vídeo no YouTube tranquilo, do nada. Apinta aquele negócio. Ai, fude! Ai, fude! Aí você já acorda, assim. Ou você tá no Instagram, passando seu story. E do nada, tipo, entre uma pessoa e outra, aparece anúncio. Aparece anúncio no feed. Aparece anúncio no Facebook. Em tudo que é lugar. E as empresas vão anunciar sempre onde tem tráfego de pessoas. Se no futuro, o metaverso seja o lugar que as pessoas vão lá, ficam sempre. Então, tá todo mundo lá, com o zuquinho, que criou. Com óculos virtual e uma realidade paralela. As marcas vão anunciar nesse lugar. Tanto que no GTA RP, não sei se você conhece, é basicamente você jogar o GTA, mas você simula a vida real. Tem diversas marcas que já anunciaram em servidores. Então, já teve a iFood que anunciou. Já teve marca de bebida que anunciou dentro do servidor. Então, se tem tráfego de pessoas, as marcas vão estar pagando pra aparecer. E o significado de marketing digital é você fazer marketing no meio digital, fazer marketing na internet. E hoje em dia, qualquer empresa grande que tem visão de futuro, tá na internet, porque é onde as pessoas estão. Então, é aquilo. Qualquer empresa que quer continuar crescendo, tem que estar onde as pessoas estão, se elas estão hoje na internet. Tem que estar na internet, tem que estar anunciando na internet. Tanto que Magalu, Casas Bahia, qualquer loja que vende coisas físicas, também tá na internet. E a internet acabou democratizando isso. Antigamente, por exemplo, pra você anunciar, Casas Bahia vai anunciar na novela, horário nobre. Vai gastar milhões, e ainda gasta na verdade, né, milhões de reais pra estar anunciando isso. Mesmo que seja de madrugada e horário que tem poucas pessoas. Na emissora mais desconhecida possível, ainda assim era muito caro. Hoje em dia, por exemplo, o iFood anuncia no Google, anuncia no Facebook. Você também consegue anunciar da mesma forma. Então, o que acontece? A partir de 6 reais por dia no Facebook, você já consegue anunciar e já consegue atingir muita gente. Obviamente, quanto mais dinheiro você gasta, mais pessoas você atinge. E antigamente, por exemplo, você vai anunciar na TV. Vai atingir todo mundo. Hoje na internet, você consegue segmentar o público que vai ver os seus anúncios. Então, é algo. Você consegue tirar muito mais proveito, atingir a pessoa certa com o seu anúncio. Então, por exemplo, você vai anunciar a maquiagem. A maior parte das pessoas que consomem maquiagem são mulheres. Então, você não vai colocar o público masculino também. Você vai colocar só o público feminino. Você consegue colocar a idade desse público. Você consegue colocar a renda que esse público tem. Você consegue escolher tudo isso na hora de estar fazendo um anúncio no Facebook, por exemplo. Mas, enfim, já deu pra perceber que o marketing digital é usado pra você vender. Porém, é aquilo. Apenas anunciar não te garante nada, não te garante que você vai vender, não te garante que você vai ganhar muito dinheiro. Se o anúncio for ruim, ninguém vai querer clicar nele e vai querer conhecer o seu produto. Às vezes, o anúncio pode ser bom. Mas, depois de clicar no seu link e entrar no seu site, a pessoa não se convenceu de que precisa comprar aquilo que você tá vendendo. Ou ela pode ter visto o anúncio, gostou, pode ter entrado no seu site, gostou também. Mas, ela não se convenceu também de que você é a melhor opção pra entregar o produto pra ela. Ela vai lá, gostou, mas vai comprar de um concorrente, por exemplo. Mas, enfim, aqui no Brasil, algumas pessoas apropriaram o nome marketing digital pra falar especificamente de alguns modelos de negócio. Então, é dropshipping, é mercado de afiliados, é PLR. E esses modelos de negócio realmente usam dessa dinâmica de anunciar pela internet pra vender. Porém, marketing digital não se resume somente a esses modelos de negócio. Nós já mostramos. Qualquer outro negócio usa o marketing digital pra vender. Vamos começar pelo mercado de afiliados. Como que ele funciona? Coloca aí, Ria, o Boca de 09 falando que agora é Hotmart, todo mundo vai trabalhar de casa. É marketing digital. Eles vão estudar de casa. Marketing digital, Hotmart. Com a internet se popularizando, um mercado que ficou muito popular e movimenta muito dinheiro, é o mercado de cursos online. E eu sei que muita gente tem preconceito com curso online. Então, realmente, tem muitos cursos ruins ou até mesmo mentirosos, igual nós já mostramos aqui, que você vai ganhar dinheiro. Avaliando roupa da Shein, que você vai ganhar dinheiro. Assistindo TikTok, que você vai ganhar dinheiro com o robô do Pix. E essas pessoas que fazem esses cursos deveriam até estar presas por vender essas mentiras. Da mesma forma que tem muitos cursos bons por aí. Tem gente séria de verdade entrando no mercado de marketing digital, de venda de cursos. Então, tem curso, por exemplo, pra advogado, que o cara vai lá, se forma, ele sabe sobre direito, mas não sabe como ter um cliente, não sabe nada disso. Tem curso que vai lá e te ensina isso. Tem curso pra passar em concurso público. Então, a pessoa não sabe qual é o maçante da prova, o que tem que fazer. O cara vai lá e te ensina a passar na prova, por exemplo. Tem curso de neurocientista, que através da ciência, ele vê algumas formas pra você ser mais feliz, ser mais produtivo. E agrega muito valor na vida das pessoas. Nós vendemos curso aqui na internet também. Então, temos aí o seu segundo salário. Já tivemos duas turmas, mais de 4 mil alunos. E ensinamos as pessoas a fazerem renda extra, conseguirem um segundo salário no final do mês, a partir de 5 métodos diferentes. Exemplo, milhas aéreas. Toda vez que tem promoção, nós sentamos aqui, gravamos exatamente o que tem que ser feito, passo a passo. Você vai comprar os pontos aqui, vai transferir com bônus pra virarem milhas aéreas. Aqui, vai vender as milhas e vai lucrar. E é aquilo, qualquer aluno que vai lá, segue o passo a passo, lucra. Mês passado, em uma promoção, que você gastava 1.300 reais de limite do cartão, tinha 500 reais de lucro pra receber em 90 dias, fazendo essa operação e vendendo as milhas. E é aquilo, você faz isso em 30 minutos por conta do conhecimento que nós passamos. Então, tem diversas pessoas que falam que demoram uma semana, duas semanas pra conseguir isso, e acaba sendo um dinheiro extra, que a pessoa não precisa usar pra pagar as contas, porque a maior parte do seu salário, normalmente, vai pra pagar as contas do dia a dia, vai pra sobreviver. É um dinheiro extra que você pode gastar, você pode investir e fazer o que você quiser. E essa é só uma das cinco formas que nós temos. E é aquilo, a proposta do curso, não é que você vai ficar milionário, e sim que você vai fazer uma renda extra, vai colocar um salário no bolso. E também temos outro ponto, se o cara vai lá, compra o nosso curso, e não aplica nada, não tem como, ele não vai ganhar dinheiro nenhum também. E dia oito dos cinco, segunda-feira, nós vamos fazer um evento ao vivo falando mais sobre isso. E pra você participar, você tem que se cadastrar, primeiro link na descrição, você vai colocar seu nome, e-mail e WhatsApp, pra receber tudo isso. Você aí, que quer mudar de vida, quer ganhar mais dinheiro. Primeiro, voltando agora pro mercado de afiliados, você vai vender curso online, porém você não precisa ser especialista, não precisa saber nada. Você vai se afiliar a um curso que já existe, e ao vender pelo seu link, você ganha uma comissão. E normalmente, toda plataforma que vende curso, tem a aba ali pra você se afiliar e ganhar comissão. Então, por exemplo, aqui na Hotmart, qualquer uma que você abrir, tem aí. Então, descendo, já dá pra ver alguns produtos que você pode se afiliar. Manual da Páscoa Lucrativa, deve ser pra aprender a fazer ovo, pra vender e ganhar dinheiro. A comissão, é de até R$10,33 por produto vendido. Então, você vai pegar seu link ali, a cada venda que você faz, você ganha isso. Método pra tirar estria, até R$49,34 ali por comissão. Método de alongamento de cílios curso online, R$40,00 por curso que você vende. E normalmente, a comissão que você vai ganhar é entre 40% e 60% sobre o preço do produto. Então, por exemplo, alguém foi lá e criou esse curso de alongamento de unhas. E ela disponibiliza pra as pessoas se afiliarem e ganharem uma comissão sobre cada venda que elas fizerem. Então, o preço máximo desse produto é R$97,00. Por que isso? Porque deve ser um valor base ali do produto. Você compra, tem algum upsell, tem alguma coisa a mais que vai resultar nesse R$97,00. E a pessoa comprando, pagando R$97,00, você recebe R$43,45,00. E tem as vantagens de vender como afiliado, a primeira delas. Que você não tem que ser especialista em nada, porque não é você que vai fazer o curso, você não vai dar o suporte. A sua única responsabilidade, a sua única função é conseguir vender isso. E muita gente pergunta se dá pra ganhar dinheiro, se dá pra ficar rico com esse mercado de afiliados em 2023. E eu vejo da seguinte forma. Então, você vai se afiliar em algum desses produtos, ou até mesmo vários deles, e vai ter que ir atrás de vender, obviamente. Porque pra ganhar comissão, tem que vender. E tem duas formas de você conseguir vender o produto. A primeira delas é através do tráfego orgânico. Então, você vai chegar no seu Instagram, no seu Facebook, vai divulgar o curso, e vai tentar vender pra alguém ali que acompanha você, que tá no seu ciclo de seguidores. Então, você primeiro precisa encontrar algum produto que as pessoas que tem no seu círculo social, que te seguem, estejam interessadas. E outra coisa, é que o que você pode vender acaba sendo limitado a essas pessoas. Então, você pode até vender pra uma, duas, cinco pessoas. Mas depois que acabar esse número de seguidores que você tem, você vai parar de vender. E por isso que as pessoas vão pra segunda forma, que é através do tráfego pago. Então, elas vão pagar o Facebook, o Google, o TikTok, pra divulgar os anúncios delas, pra dessa forma procurar clientes e conseguir mais vendas. O próprio produtor acaba disponibilizando o material pra você criar esses anúncios, e tá colocando aí no Facebook, colocando no Google. Então, você desce aqui, ó, materiais de divulgação, pasta na nuvem. Você vai ter aí materiais pra você fazer esses anúncios. Com certeza, com o tráfego pago, é muito mais escalável. Você consegue vender pra muito mais gente. Porém, vem o problema de que você recebe apenas a comissão. Você não recebe o valor total do produto. E você pode se perguntar, por que o produtor desse curso te paga uma comissão? Vocês podem ver aí, é 97, 43, quase metade do valor do curso pra você simplesmente vender. Porque, pensa comigo, pra ele mesmo vender, ele vai ter que anunciar. E, às vezes, ele vai gastar um valor muito próximo do que ele paga pra você ali, pra conseguir um cliente. Então, ele dando pra você vender, ele não tem o trabalho de ir atrás do cliente de vender. Então, ele paga um pouco a mais, né, Renan, do que ele gastaria com o tráfego pra você. E não tem trabalho nenhum de ir atrás de venda. E não tem risco nenhum também, porque ele só paga quando vender. Você pode anunciar, pode gastar dinheiro e pode não vender nenhum produto. Ele só te paga quando você vender. Então, você pode gastar, por exemplo, 500 reais ali no Facebook pra fazer anúncios. Os anúncios não convertem, não vendem nada. E você simplesmente vai ficar no prejuízo. Ele só vai pagar se tiver alguma venda aí que você fez. Dá pra ganhar dinheiro? Dá pra ganhar. Tem gente que ganha. Porém, por você não ser dono do produto, ganhar apenas uma comissão e ter que gastar dinheiro pra anunciar e pra vender, a margem acaba ficando apertada. Porque se o cara vai lá, é dono do produto e anuncia, ele vai ganhar 100% do preço do produto que ele vendeu. Se você é afiliado, você vai ganhar somente a sua comissão. Eu vejo como a melhor alternativa, por exemplo, ah, eu quero vender curso de unhas. Começar a produzir conteúdo sobre isso nas redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube. Porque você vai lá, desenvolve uma audiência e você consegue vender esse produto que tem a ver com a sua audiência e ganhar uma comissão. Então, você não gasta dinheiro com o tráfego pago, mas gasta o seu tempo, gasta a sua expertise. Então, por exemplo, você chega lá e fala, nossa, olha que bonita minha unha aqui, que bacana. Se você quiser aprender a fazer igual, compra o curso aqui. E, obviamente, você vai dar o link que você é afiliado e vai ganhar a sua comissão. Porém, para quem vai criar conteúdo, eu não vejo como melhor opção você se afiliar a algum produto. E sim, fazer o seu próprio produto. Então, se você, por exemplo, cria conteúdo sobre unhas, vá lá e faz o teu próprio curso sobre unhas. Porque, dessa forma, você vai ter controle sobre a qualidade de entregar algo que realmente é bom. E, além disso, não é comissão. É 100% do que você vendeu ali e vai para o seu bolso. Nós mesmos criamos conteúdo aqui para a internet e nós não vamos vender como afiliado o curso de ninguém. Nós vamos lá, criamos o nosso próprio produto que nós sabemos, que é bom, que entrega aquilo que promete. E nós nos responsabilizamos, nós damos o suporte sobre o nosso curso. Imagina se eu chego aqui, vendo o curso de outra pessoa, que é uma porcaria. Eu vinculei a minha imagem, porém eu não tenho controle sobre o que a pessoa ali está entregando, porque eu sou apenas afiliado. Agora, no nosso caso, nós temos o controle total sobre o que entregamos. Partindo agora para o famoso PLR, para quem não sabe, uma sigla, que é Private Label Right. E você pode estar se perguntando, mas que porcaria é essa? E é o direito de revenda de um produto. Então, basicamente, nesse mercado, de forma prática, você vai vender em produto. Seja em formato de curso, seja em formato de e-book. Então, vamos lá. Você quer vender um curso que seja seu, não quer ser afiliado, porém você não é especialista em nada. Então, você procura no Google ali, por exemplo, livro para emagrecer e coloca lá PLR. PLR, você compra o direito de revender esse livro quantas vezes você quiser. Então, você paga 5 dólares ali, e não é royalties, não é comissão, né Renan? Que nem no afiliado. Você comprou uma vez, você pode vender para quantas pessoas você quiser, quantas pessoas você conseguir vender esse produto. Ou seja, você pagou uma vez ali, seja 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, e o direito de vender esse produto é teu. E o que essa pessoa vai fazer? Vai pegar, normalmente, em inglês o conteúdo, vai traduzir um e-book, por exemplo. Vai fazer esse e-book em português, tudo certo. Aí ele vai criar... Ou vai transformar em formato de curso. É. Aí ele vai pegar, vai criar uma página de vendas, normalmente vai fazer um vídeo de vendas também. Ele vai começar a rodar anúncios para levar as pessoas a essa página de vendas, seja no Instagram, Facebook, Google. E aí a pessoa vai assistir o videozinho, no final vai ter a opção dela comprar isso daí. Não estou falando que todo mundo faz isso, mas eu vejo um problema muito grande nesse mercado. Pensa comigo aqui. Então o cara foi lá, gastou 5 cão no e-book para emagrecer. Você acha que vai ser um conteúdo bem feito? Você acha que vai ser o melhor conteúdo no mercado sobre emagrecimento? E outra coisa, você acha mesmo que é fácil uma pessoa aí estar disposta a pagar 50, 100 reais em um e-book? Realmente é difícil. A galera que faz PLR adora falar que eu vendo sem aparecer, que eu não dependo da minha imagem. Mas é aquilo também. É mais difícil ainda vender um livro ali, sem a imagem, sem a autoridade de alguém por trás. Então não tem um nutricionista por trás, não tem um endócrino por trás ali, dando autoridade para aquele livro que você está vendendo. Então no vídeo de vendas, para convencer o público a comprar, o cara vai lá e apela. Ele vai lá, cria um médico que não existe, com uma autoridade por trás daquele produto. Inventa, que descobriu a fórmula secreta, a junção de algumas vitaminas que vai fazer você queimar gordura. Mesmo sem fazer exercício, mesmo sem fazer dieta. E tem PLR de tudo que você pode imaginar. Eu já vi PLR que fala que eu saí crescer 12 centímetros. 12 centímetros é uma diferença grande, eu não me dai. 12 é uma enormidade. Obviamente não tem como crescer depois de adulto, porém o cara roda anúncio lá, fala isso. Já vi PLR até que fala que vai crescer o tamanho da mandioca. Já vi PLR também que fala que vai curar a diabetes, é realmente algo preocupante. Dá pra fazer um PLR sério, de uma proposta tangível, de algo que realmente funciona? Com certeza dá pra fazer. Não tô falando que é todo mundo que vende PLR que faz uma palhaçada dessas. Mas é aquilo, com certeza. O que vai vender mais são essas propostas milagrosas, são essas propostas mentirosas. Se eu quisesse trabalhar nessa área de marketing digital e estivesse começando agora, eu preferiria criar o meu próprio curso. E caso não tivesse especialidade nenhuma, não soubesse de nada, o que eu faria? Seria co-produtor. Então eu procuraria alguém que tenha uma especialidade, seja um nutricionista, seja um professor de línguas, seja um psicólogo, e ia fazer a proposta do seguinte, ah, vamos lançar um curso seu, você sabe do que você tá entregando aqui, você é uma autoridade, você vai entregar o que funciona de verdade, e eu vou cuidar de toda a parte estratégica de lançar o curso. Vou cuidar da parte de grupos no WhatsApp, de rodar tráfego, do seu posicionamento, do que a gente vai falar na live de lançamento pra convencer o cara a comprar, e vou ganhar uma porcentagem sobre as vendas. Eu vejo que é muito mais difícil você realmente vender algo de valor, ir atrás de entregar um bom produto, do que virar especialista, que nem essa galera vira, de contar a história pra boi dormir, de contar mentira, fazer aquele vídeo de vendas, e entregar pra galera e sair vendendo uma mentira. Então não caia nesse papo furado, que fulano chega e fala o seguinte, vende 50 milhões de PLR, de e-book pra emagrecer. Onde essa galera ganha dinheiro de verdade, é vendendo curso de como fazer PLR. Só que ele quer te induzir a entender que ele vendeu sem aparecer, que ele vendeu os e-books ali, vendeu PLR, e ganhou todo esse dinheiro. E é aquilo, se o cara vende PLR, lança um curso de como vender PLR, e ganha mais dinheiro com o curso, do que vendendo o próprio PLR, não tem problema nenhum. O problema é ele querer falar que ganha muito mais dinheiro fazendo PLR, sendo que muitas vezes, ele não tá nem mais rodando PLR, tá só vendendo o curso. Nós mesmos, temos nosso curso de renda extra, seu segundo salário. E na turma passada, nós vendemos mais de 1 milhão e 800 mil reais. Eu não engano ninguém e falo logo na lata. O nosso curso não é pra deixar ninguém milionário. É pra você fazer uma renda extra, então você pode fazer mil, três mil, cinco mil. Tem aluno que fez até 10 mil reais em um mês. Nós e a nossa equipe, realmente, aplicamos os métodos, ganhamos dinheiro, pra obviamente validar e ensinar os alunos. Porém, onde entra mais dinheiro de verdade, é com a venda de curso. Nós vendemos na última turma aí, segunda turma, 1 milhão e 800 mil reais. E eu já adianto pra todo mundo aí, você não vai ganhar 1 milhão e 800 fazendo os métodos. Você vai ganhar o que é possível, o que nós mostramos através dos métodos. Em menos de um ano de YouTube aqui, de AdSense, nós ganhamos mais de 1 milhão de reais. E o nosso curso não é pra isso. Então se pra você faz sentido ter um segundo salário, ter uma renda extra de mil, três mil, cinco mil, dez mil reais, depende da sua dedicação, você vai lá e compra. Agora, se o seu objetivo é ficar milionário do dia pra noite, o nosso curso não vai ser pra você. E eu vou falar a real, que eu acredito que nenhum curso vai te deixar milionário do dia pra noite. E eu sempre gosto da transparência, por isso nós falamos sempre a real aqui pra vocês. Por fim, temos o dropshipping. Pra quem não sabe, funciona da seguinte forma. Hoje em dia, o mercado de e-commerce, de venda de produtos físicos online, é muito popular. Então você consegue comprar na internet aí, vai chegar na sua casa. Desde um garfo, desde um mouse, até uma geladeira, até um fogão. Porém, o modelo tradicional, o que acontece? Pra você conseguir vender alguma coisa, obviamente tem que ter o estoque ali na sua casa, né? Eu quero vender os mouse. Eu vou ter que ter os mouse pra eu mesmo entregar pro cliente que vai comprar de mim. Já nesse modelo de dropshipping, você não precisa ter o estoque do produto que você tá vendendo. Então, por exemplo, eu vou lá, crio uma loja online, coloco vários produtos à venda, vou testando. Então você criou sua loja, vai rodar tráfego aí pras pessoas virem até ela. Então vai fazer anúncios, rodar no Instagram, Facebook, Google. As pessoas vão chegar até a sua loja, você vai poder testar tudo isso. E se a pessoa ir lá comprar um produto, você não tem ele em estoque, você não gastou nada. A partir do momento que ele comprou, você vai lá, compra do fornecedor chinês e manda entregar na casa dele. E esse modelo tem um ponto muito positivo, que a barreira de entrada é muito pequena. Porque afinal você vai lá, cria sua loja, testa diversos produtos e somente quando você vende ele, que você vai comprar e vai entregar ali pro consumidor final, vai entregar pro seu cliente. Mas também tem os seus pontos negativos, começando pela margem de lucro. Não que seja um problema, porém é importante a galera ficar sabendo aí, porque às vezes muita gente acaba se iludindo, né Renan? É, sim. Então, por exemplo, você vai lá, vê o seu dropshipper preferido, abriu a dashboard da loja dele, seja Shopify, seja YAMP, e mostra ali, nossa, faturei 50 mil reais esse mês. Aí você pensa, pô, o cara tá estourado. Não todo mundo, mas algumas pessoas pensam. É, pensa que é lucro, faturamento é lucro. Não, todo esse dinheiro aí vai pra conta dele. Porém, isso aí, os 50 mil, foi o que entrou na conta dele. Agora você tem que tirar os custos que tiveram pra ele conseguir faturar os 50 mil. Começando pelo produto. Você não tem que ter estoque, mas quando o cara compra o produto de você, você tem que comprar do fornecedor chinês e mandar pra casa do cliente. E normalmente, nesses modelos de dropshipping, pra ter lucro, o cara, por exemplo, viu um alicate, né? Alicate aqui no AliExpress, 30 reais. Pra ele conseguir ter lucro, ele anuncia esse alicate de 30 por 90 reais na loja dele. Então tem que pagar, primeiramente, o custo do produto. E outra coisa que você tem que gastar é o tráfego. Porque você tem sua loja lá, beleza, só que as pessoas não vão chegar do nada nessa loja. Você vai ter que anunciar pra levar elas até lá e conseguir vender. Fora isso, você vai gastar dinheiro pra testar vários produtos. Então, por exemplo, você testa um produto, gasta dinheiro com tráfego, não vende. Vai gastar dinheiro com vários desses produtos pra um deles que você testou começar a vender. Uma empresa vai processar o seu pagamento e, obviamente, tem uma taxa por isso também. Lembrando aqui também, o governo é o seu sócio, tem que pagar imposto. Se o cara for simples nacional, fatura essa média de 50 mil por mês, o imposto dele vai ficar entre 8%, 10%, até mais. Ou seja, sai aí do seu faturamento. Devolução. Tem o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil. Então, se o cliente for lá comprar o teu produto, ele tem até 7 dias, pra devolver pra você, você tem que reembolsar ele sem custo nenhum. E é aquilo, não tem que ter justificativa nenhuma. Se o cara comprou, olhou aqui e não gostou, ele devolve esse prejuízo e é seu também. Então, isso aqui serve pra qualquer empresa. Não é só quem faz dropshipping que tem os seus custos ali. Todas as empresas têm. Então, não vai achar que o cara faturou 50 mil, que foi 50 mil pro bolso dele. Se a margem de lucro é de 10%, o que realmente foi pro bolso, ele lucrou, foi 5 mil. Você tem que entender como funciona uma empresa, como funciona o negócio. Então, às vezes o cara chega lá e fala, não, faturar 10 mil não é difícil. Porém, é aquilo. Se você fatura 10 mil, não é 10 mil que vai pro seu bolso. Se a sua margem estiver em 10%, o que foi pro seu bolso, efetivamente, ali foi mil reais. E eu sei que muita gente realmente ganhou dinheiro com dropshipping. Porém, eu vejo que a cada dia que passa, fica mais difícil. Porque, pensa comigo, hoje, você compra um produto no mercado livre e aí, nas grandes capitais, no mesmo dia, chega na sua casa. No máximo, um dia depois. O cara que compra de uma loja de drop, o produto vai vir da China. Ou seja, vai demorar 20, 30 dias pra chegar. Você acha que esse cara vai estar satisfeito em esperar tudo isso com o mercado aqui do Brasil entregando em um dia? É aquilo, vai ter cliente que vai ficar te enchendo o saco ali todo dia e nunca mais vai comprar a sua loja por conta da demora. Então, você vai lá, gasta dinheiro com anúncios pra vender uma vez. Esse cliente que você conseguiu ali, não tem LTV. Ele não vai comprar outras vezes a sua loja. Então, toda vez que você for fazer uma venda, você vai ter que gastar dinheiro com anúncios. Tem um colega nosso que tem empresa e vende no mercado livre. Ele vai lá, entrega. Um dia depois, o cara compra uma vez, depois compra de novo. No drop, isso já é muito mais difícil por conta do tempo de entrega. Outro ponto também, 2018, 2019, o AliExpress, comprar de forma internacional, de fora do Brasil, não era tão popular assim. Hoje em dia, é muito mais popular. Então, o próprio AliExpress, você entra no site, tá todo em português, certo? Shopee também. Tem gente que compra. Nem sabe o que tá vindo da China. O pagamento é em reais mesmo, ou seja, tá muito mais popular comprar da China, comprar de fora do Brasil. Hoje em dia, muita gente acaba se deparando com um anúncio, olha lá um produto que é bacana, entra na loja de drop, aí ele vai lá no AliExpress, Shopee, vê que é um terço do valor e acaba comprando por lá. Agora vem outro problema. Antigamente, esses produtos baratinhos ali de drop, de até 50 dólares, passavam pela Receita Federal sem taxa. E eles passavam, porém, essa regra de 50 dólares aí que estão falando bastante, já existia, mas é de pessoa física pra pessoa física. Então, teoricamente, tinha que pagar imposto, porém, de forma prática, tava passando ali e não pagava nada. Agora o governo quer taxar encomendas até de pessoa física pra pessoa física. E por que querem fazer isso? Porque dessa forma, antigamente, obviamente, dava pra ver se é pessoa física, se é empresa, mas sendo a taxação tanto pra empresas, tanto pra pessoa física, ele pode ir lá e simplesmente taxar tudo, mesmo que seja menos de 50 dólares. Então, se isso realmente acontecer, vai ficar muito complicado pra galera que faz drop e importa da China. Imagina, todo produto que ele vende, você vai ter que adicionar 60% a mais de imposto, fora o ICMS, que varia de estado pra estado. O drop vai morrer por conta disso? Eu acredito fortemente que não, porque enquanto o e-commerce existir, o drop vai existir. Mas eles vão precisar, sim, se reinventar por conta disso, se realmente acontecer. Vão ter que ter fornecedores no Brasil, alguma coisa vai ter que acontecer pra esse negócio continuar viável. Porque, pensa comigo, o cara pra vender no drop e ter lucro, tinha que vender muito mais caro que o preço normal do AliExpress. Agora, com 60% a mais de imposto, ele vai ter que embutir no preço que ele tá cobrando ali. Porque não é o cliente que vai pagar de 60% a mais, o cara às vezes nem sabe que tá vindo da China. Por fim, qualquer desses modelos que nós apresentamos aqui dá pra ganhar dinheiro? E a real é que dá pra ganhar, sim. Tiveram pessoas que ganharam milhões fazendo isso e ainda ganham? Com certeza, sim. Você aí pode começar com pouco, mas pra chegar nesse patamar de faturar milhão, é porque você desenvolveu uma empresa. Então, você foi lá, criou processos, sabe como tudo funciona, treinou pessoas, contratou pessoas, e tem realmente uma empresa que funciona no mercado digital. Se alguém me perguntar se você faria algum desses modelos de negócio, e a resposta é que não, por conta de toda a experiência que eu tenho hoje, além do quê? De todos esses problemas que eu mostrei, que eu vejo que não são negócios que têm uma longevidade muito grande. Mas eu vou falar um ponto extremamente positivo sobre tudo isso, que a barreira de entrada é extremamente baixa. Você consegue começar com muito pouco. Antigamente, pra você empreender, tinha que ter um investimento inicial muito maior, e aqui no digital você consegue começar com muito pouco, e o potencial que você tem de crescer realmente é muito grande. Mas pra começar a mudar de vida, eu prefiro a renda extra, então não esquece, se inscreve no nosso evento, que vai rolar dia 8, o link na descrição, e até o próximo vídeo.